Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Conan galera. Estamos aqui com o Viu-Viu e o Sonar de hoje vamos fazer um vídeo bem típico aí, né? Início de série galera, coletando recursos, começando aí o nosso jogo aí, a nossa sobrevivência cara. E hoje estamos aqui tentando fazer alguma coisa, por quê? Porque mano, tá complicado. O jogo ainda tá em fase de preview. Algumas pessoas podem até falar metralha, mas o que que tá acontecendo? O jogo precisa melhorar, o jogo precisa disso, o jogo precisa daquilo. O jogo precisa de tudo cara. O jogo precisa de melhoras, o jogo precisa ser atualizado, ainda tem bugs. Me lembrando que Ark passou por essa fase, tá? Não adianta criticar o jogo. Ah, mas metralha, o jogo tá bugado metralha. Não jogo. Ark passou por essa fase, continua passando por essa fase. Então galera, vamos ter um pouco de paciência e vamos dar crédito que o jogo ainda vai ter muito o que falar ainda. Vamos ter muitas jogatinas aqui. Servidores online ainda não estão disponíveis, ainda não sei, não sei se está disponível, se não dá. Mas eu não consegui encontrar nenhum. Mas vamos lá, vamos pegar firme aqui galera, vamos... Opa, não é pra ficar brava não filha. Deixa eu fazer uma picareta, que a gente já vai começar firme aqui cara. Eu já preciso fabricar uma picareta. Fabricar um sapatinho pra ela. Vou fabricar as roupas né. Pra gente já ficar um pouco mais vestido aqui cara. Deixa eu ver... Vou fabricar tudo que temos aqui. Bom, demora um pouco a fabricação ali ó. Vocês podem ver, demora um pouco, não demora muito. Mas a gente tem paciência cara. Vamos lá, deixa eu tomar água aqui. Pegar esses ovos aqui. Cadê os ovos? Tinha ovos aqui cara. Aí ó. Esses bichinhos pequenininhos aqui cara. Por enquanto ele não ataca você. Mas a hora que ele ficar grandão ele vai atacar cara. Então vamos aproveitar que ele é pequeno. Vamos pegar os ovos deles aqui pra nós comer. É, não tem nenhum bicho não. Vamos comer esse ovo aqui. Usar. Comi algo cara. Vamos lá, vou comer mais um ovo aqui. Lembrando galera que se você está acostumado com o sistema de arco e tal. Ah mano, trala, mas eu estou acostumado com o arco e tal. O botão, são meio confuso. Cara, é diferente. É um jogo diferente. Não é o arco né. Em relação a esse jogo, eu estou gostando muito cara de estar jogando ele. Lembrando que aqui tem tudo o que a gente precisa. Assim, o que eu digo é não aqui nesse local. Estou dizendo o jogo. Ele vai ter minério de ferro, vai ter minério de carvão. Vamos precisar de tudo quanto é tipo de minério pra estar usando aqui, cara. A gente vai fazer de tudo aqui pra melhorar o gameplay, tá? Fabricam a ferramenta. Fabriquei a ferramenta, já ganhei. Deixa eu ver aqui se já está aqui. Já está aqui. Beleza, agora já temos aqui a nossa picareta, cara. Pronto, eu vou pegar pedra. Vou pegar mais um pouco de pedra ali e depois a gente parte pras árvores ali. Deixa eu pegar mais aqui. Eu sei que eu estou pesado, cara. Mas mesmo eu estando pesado, galera, ele deixa você andar, tá ligado? Pelo menos um pouco, ó. Então dá pra gente ir se virando. Não é igual o arco que você não consegue andar, tá ligado? Olha lá. Opa! É, galera, esse daqui é alguns problemas sérios, cara, que estão acontecendo. Vou pegar bastante madeira e já vou fazer a nossa base aqui, cara. Só que pelo menos eu fico mais tranquilo. Deixa eu ver aqui se eu consigo liberar. Eu tenho que ir nos ganhos aqui. Agilidade, carga. Eu tenho dois pontos, então força. E agilidade, cara. Vamos liberar aqui e aprender algumas fórmulas aqui. Vamos ver se a gente já consegue aprender a fórmula básica aqui. Vamos ver se dá pra... Ah, dá pra desbloquear, galera. A gente vai desbloquear tudo que a gente precisa aqui. Beleza. Ó, aí sim. Já vamos desbloquear a nossa casa aqui. A parte da casa. Depois a gente desbloqueia o resto. Vamos lá. Deixa eu ver quantas dá pra fazer. Dá pra fazer 19. Fabricar 10. É, vamos fazer 10. E a parede eu vou fazer essas 18, cara. Bom, galera. Tá demorando pra caramba. Vou dar uma mexida aqui. Aqui, ó, galera. É o painel. As configurações, tá? Onde você consegue tá mexendo nessa parte aí. Então, eu vou mexer aqui na fabricação. Multiplicação. Não sei se é aqui. Eu vou deixar... Tipo, 2. Vou deixar 3.1 aqui. Que é a velocidade de fabricação. Só pra ver se melhora alguma coisa ali. Tá demorando pra caramba, cara. Não sei se é o contrário. Não sei se é pra zerar ali. Eu não entendi ainda muito bem os comandos dele aqui. Por exemplo, não sei se zerar aqui é pra ir mais rápido. Aqui é o contrário, sabe? Aqui, ó. Multiplicador de duração de fabricação. Vou colocar no zero aqui pra ver se resolve. Vamos ver se vai demorar mais. É, vai demorar mais, galera. Eu acho que é. Que é dar uma aumentadinha. Então, vamos dar uma aumentada lá. Opa, não. Vamos voltar. Por que que eu tô jogando aqui no servidor privado, galera? Porque, por enquanto, como eu disse. Não tem servidores online aí. Servidores do pessoal jogando aí de players. Eu não achei ainda. Ah, vou colocar no um lá. Vai demorar pra caramba, cara. Dá uma olhada lá. Até fabricar tudo isso daí que eu tô achando muito ruim, cara. Tá muito ruim isso daí. Multiplicador de duração de fabricação dos lacaios. Deixa eu colocar tudo. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Deixar no cinco só pra ver. Colocar aqui. Só pra ver se melhora lá, cara. Aqui, olha. Tá demorando bastante, cara. Já fiz a picareta. Eu fiz mais o que ali. Vamos ver o que a gente fez ali. Ah, já fez a sandália. Ele já coloca automaticamente, ó. Tá vendo? A sandália. Não sei se vocês estão vendo no pé dela. Tá lá, tá lá já. Então, galera. Agora é esperar fabricar, cara. Eu tô achando muito lento isso daí, cara. Dá uma olhada lá. Pra fazer uma calça, cara. Eu preciso fazer logo os negócios ali, mano. Eita, tá demorando, cara. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Depois vocês me ajudam aí nos comentários, cara. Me avisa aí, ó. Metralha. Não, você tem que aumentar. Você tem que diminuir isso. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo. Porque o tempo de fabricação tá demorando muito, ó. Multiplicador de duração de fabricação, cara. Quanto tempo vai durar uma fabricação? É isso? Deixa eu ver aqui. Fabricação. É isso, cara. Eu acho que não tem onde. Multiplicador de velocidade e restringimento dos itens. Eu acho que... Multiplicador de quantidade de colheitas. Isso aí é uma coisa que... Cara, o bagulho quase para ali, ó. De fabricar. Caraca, Joe. Deixa eu tomar uma água aqui. Cara, comida a gente tem a vontade, mano. Pular ele pula, cara. Pular ele pula. Pular ele pula. Vamos ver, cara. Vamos ver, cara. Eu vou... Deixa eu ver aqui como é que tá a situação, cara. Deixa eu limpar a fila, cara. Depois eu faço roupa. Senão vai demorar muito. E vou fazer as paredes aqui que a gente precisa. Vou fazer aqui que a gente precisa. Vou fabricar 10, igual eu havia feito. Vou fabricar as paredes aqui. 18 paredes. Mas, olha lá. Mesmo assim, demora pra caramba, cara. Pra fazer as 10, eu acho que eles deveriam, tipo, dar uma melhorada nisso aí, cara. Eu acho que o jogo, pelo menos nisso aí, eles deveriam melhorar. Coragem, sobrevivência, precisão, vitalidade, agilidade. Eu acho que eles deveriam ter, tipo, um bagulho lá. De fabricação. Força, agilidade, vitalidade. Eu acho que não... Vamos lá, peraí. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Agilidade. Vamos ver se a agilidade melhora lá. É, agilidade, galera. A agilidade, ele aumenta um pouco mais. Dá pra, na hora que eu for fabricar, atribuir tudo de volta e pôr tudo em agilidade. Né? E depois pegar firme nas outras coisas. Olha lá, eu já fiz um... Na hora que fizer os 10 ali... Então, enquanto isso, galera, eu vou dar uma olhada pra cá. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Ó, já temos uma fundação. Eu vou fazer aqui na beira da praia mesmo? Daí fica mais fácil. Olha lá. Temos alguns itens aqui que a gente descobriu, né? Que são esses itens que aparecem. O mapa. Olha o tamanho do mapa, cara. Estamos perto da ponte aqui. O mapa é gigante, galera. Não tem nem o que falar. Olha só. Nem chegamos perto de 10%. Aquela cratera... Cratera? Parece um vulcão, né, galera? Dá pra gente tá depois dando uma olhada lá, cara. Depois dá pra gente aumentar aí o bagulho aí de agilidade. Olha lá. Tá fazendo mais rápido. Então, a gente precisa do negócio de agilidade. Vamos ver se eu já tenho alguns pontos pra distribuir. Vou colocar mais agilidade, cara. Opa. Temos mais aqui, ó. Agilidade. Vou colocar mais agilidade ali, ó. Olha lá. Vai mais rápido. Então, quer dizer, dá pra mim depois atribuir tudo. Tá ligado? Bom, galera. Voltei aqui, ó. Vocês podem ver. Tentei terminar a casa, galera. Mas deu uns probleminhas aí. O jogo bugou. O crashou. Aí voltou pro início. Aí, eu respawnei em outro lugar. Não sabia onde é que tava o lugar. Onde é que eu tinha feito a casa. Mas tá aí, ó. Fiz a casa, tá? Tá tudo ok. Beleza? Estamos aí com a nossa casa prontinha. Eu fiz ela. Depois, tem que ter o sistema aí de um respaw, que no caso é a cama, tá? Pra você tá respawnando na cama, você vai ter que clicar em cima dela. Interagir com ela aqui. Vou colocar interagir. Interagir. Você vai interagir e vai ativar o sistema de dormir. Não é só fazer a cama, viu? O pessoal vai falar assim, ah, eu fiz a cama e não respawnei lá. O que que aconteceu? Não. Você tem que fazer interagir com ela pra ativar o modo aí de respaw. E, galera, o jogo tá aí, ó. Ui! Crocodilo, cara. Crocodilo. Você é louco, mano. Eu nem vi o crocodilo ali, cara. Você viu? Tá dentro d'água ali, cara. Ha! Atacado por um crocodilo, velho. Ha! Mas vamos lá, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu fiz a casa aí o mais rápido possível. Lembrando que o sistema de craft aqui tá meio lento, cara. Eu nem sei porquê que tá demorando tanto assim. Deixa eu ver aqui se dá pra mim fazer aqui. Vamos ver se dá pra fazer a picareta. Vou fazer a corda aqui. Quantas cordas precisa aqui? Preciso de 10 cordas. Eu vou fazer 10 cordas pra fazer a espada. E vou fazer o machado. Não dá ainda. Vou fazer a picareta. A picareta. Pra fazer o machado precisa de pedra. Ah, beleza. Então, galera. Tá meio lento ali pra fazer os itens. Não sei se vocês estão vendo ali embaixo. Eu preciso estar resolvendo isso daí. Eu preciso da ajuda de vocês. Se vocês puderem me ajudar aí, eu agradeço. Tamo junto. Valeu, Metala Gamer. Com mais um vídeo pra vocês. E a nossa nova casa aí, galera. Ha! Deixa eu tirar uma print aqui bonitinha. Olha só a nossa nova casa aí. E vamos dar continuidade nessa série, beleza? Tamo junto, é nóis. Tchau.